Boa noite, mais um dia especial nessa semana de oração onde podemos juntos louvar ao Senhor Como eu tenho falado em alguns dias, você neste momento pode participar efetivamente aí na sua casa Com a sua família, mas estou sozinho Wesley, não tem problema não, você sozinho pode louvar Porque o louvor ele é do coração para Deus, tá bom? Eu sou o teu, é o que vamos cantar agora, faça essa declaração para o Senhor Entregue a sua vida, da sua família para o Senhor Onde me mandares vir eu sigo, tudo o que o Senhor disser repito Já não vivo eu, sou inteiramente teu Se não for do teu querer eu nego, cada quando em tuas mãos entrego Já não vivo eu, sou inteiramente teu E nada vai me afastar, estou segura em tuas mãos Jesus E eu sou o teu, não sou de mais ninguém O teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor Eu volto a dizer, eu volto a dizer, eu sou o teu, e pra sempre assim serei Que isso possa ser real na minha e na tua vida, pra sempre, a minha entrega pro Senhor Louve Onde me mandares vir eu sigo, tudo o que o Senhor disser repito Já não vivo eu, sou inteiramente teu Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego Já não vivo eu, sou inteiramente teu E nada vai me afastar, estou segura em tuas mãos Jesus E eu sou o teu, não sou de mais ninguém O teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor Eu volto a dizer, eu sou o teu, e pra sempre assim serei Não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor Eu volto a dizer, eu sou o teu, e pra sempre assim serei Onde me mandares vir, tudo o que o Senhor disser Já não vivo eu, sou inteiramente teu Amém? Inteiramente seu Sabe quando é que eu consigo fazer essa declaração Verdadeiramente Do fundo Do meu ser Quando eu permito Que o Espírito Santo de fato tome posse da minha vida Jesus quando subiu ao céu Ele disse que ele ia enviar o Consolador E ele veio pra convencernos do pecado Da justiça e do juízo Mas o Senhor não é arbitrário Não Eu preciso Através da minha comunhão Da minha entrega Permitir Que o Senhor de fato faça essa transformação Essa mudança Pra que eu possa viver tudo por Ele É o tema dessa semana Você não pode esquecer isso Porque o Deus é o centro do universo Sem Ele nada somos Então Rogue através deste hino Faça dele também uma oração Pra que o Espírito Santo do Senhor Abitir nossas vidas Louve Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha de Suas Tua presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem e muda Enche este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Permita ser inundado Pela glória do Senhor Ele quer transformar a minha Sua vida Nossa história Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Prove deste amor Desta graça Desta unção Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha Desfaz Tua presença Clame com poder Neste momento Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem e muda Encher este lugar É o desejo do meu coração Círculos inundados Por Tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem e muda Encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Faça-nos reconhecer Que a Tua glória em nós É o melhor para as nossas vidas Senhor Vamos provar Quão real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar Quão real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar Quão real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar Quão real é Tua presença Vamos provar Vamos provar Tua glória e bondade Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem e muda Encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Pouco a glória Senhor Sim pai Sim pai Que a Tua glória Inunde o nosso coração A nossa vida A nossa existência Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.